E aí galera, beleza? Hoje a gente foi visitar o quartinho da bagunça, é em casa, toda casa tem um quartinho da bagunça, né? E a gente foi dar uma olhada lá, o Pietro foi junto, achou um ventilador que a gente tinha abandonado lá, tudo sujo e quer porque quer mexer nesse ventilador. Então a gente vai dar uma lavada nele hoje e vamos tentar fazer funcionar ele e vamos dar pro Pietro brincar pra ver o que ele vai aprontar com esse ventilador. Fica de olho aí no vídeo, vai ficar legal, hein? Se você chegou no canal agora, hoje, se inscreva aí, aciona o sininho lá, deixa aquele like pra dar ajuda pra nós aí, tamo junto. Vamos montar o ventilador, a gente vai tirar as peças, limpar, lavar bem lavadinho e depois a gente vai montar de volta. O Pietro ficou eufórico, eufórico por causa desse ventilador. Esse ventilador a gente fez um vídeo antes, no começo, com ele e foi o primeiro vídeo que a gente fez com o Pietro. O Pietro era bem menor, tinha acho que dois aninhos, um ano e meio, mais ou menos. E ele ficou muito eufórico, o ventilador, porque eu amo o ventilador. Eu nunca vi gostar, nunca vi criança gostar tão de ventilador. Só que ele tá muito cheio de pó, porque ele tava guardado aí fazia tempo. E agora a gente vai dar uma limpada nele aí e depois a gente vai pôr pra funcionar. Vamos lá de montar o ventilador, vamos pedaçar, vamos pedaçar, vamos pedaçar ele e o gorilá. Eu acho que tá um pouco difícil de pedaço. Olha, a gente vai gostar de pedaçar ele. E aí, já está soltando. Está soltando? Está soltando. Olha, uma peça. Olha, gelando, gelando. Gelando. Porra, pesa. Porra, pesa. Olha, gelando, gelando. Esse é o parafúgio. Olha, gira, gira. Isso gira. Olá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Todas as peças do ventilador já limpo, o Pietro não consegue se segurar, ele quer encaixar ali a hélice do ventilador no lugar ali. Mas tá todas as peças aí, a gente vai montar ele agora de volta, pra depois deixar o Pietro brincar pra ver o que ele vai aprontar. Ô, Pietro, o que você tá aprontando aí, hein? Montando! Ah, você que vai montar o ventilador? Eu monta comigo, papai. Você sabe montar as pecinhas? Você pode montar comigo? Eu monto com você. Olha aí, já tá funcionando já, não tá funcionando? Você já conseguiu colocar todas as peças? Não, você pode montar comigo? Nossa, você conseguiu colocar aí o suporte que prende a hélice, filho. Olha só! E o que mais que você tem que colocar agora pra prender aí? Isso aqui! Esse daí? É isso! Olha, olha pra cima! Nossa! É desse jeito que coloca? Uhum! É desse jeito! É desse jeito? Papai, como que monta isso? Como que coloca isso aqui? Não é necessário colocar essa peça primeiro? Quê? Essa daqui? Quê? Olha, tem que colocar essa peça que tá aqui no chão primeiro, essa daqui. Essa? Exato! Aqui? Não, filho, você tem que tirar a hélice e colocar essa peça aí. Tem que tirar a hélice? E agora? Você travou ela? Você consegue soltar? Uau! Você soltou! E como que tira a hélice? Tira ela pra me ver. Mas eu não sei. Não sabe? Você acabou de colocar e agora como que você vai tirar? Mas você, você tem que colocar a hélice primeiro. Quem que vai tirar a hélice pra você? Você! Eu? Ó! Ó como que ele tira! Então tá bom. Tira a hélice aí pra mim ver. Então tá bom. Eu não consigo! Não consegue? Não, mas a gente precisa de colocar a hélice e colocar... Ah, vai essa peça pro primeiro, filho? Uhum! Essa aqui. Você conseguiu encaixar ela? Uhum! Olha! Mas ela não pode girar. Ela não pode girar, linda. E essa aqui vai aqui. Aí, agora esse vai aí. Olha! Isso aqui vai... Uma peginha. Aí! Isso aqui vai te colocar no chinho. Olha! Olha, já tá girando, hein! E essa peça? E essa peça aí? Essa vai aqui. E essa vai aí? Uhum! Opa! Encaixa ela. Encaixei. Encaixou? Então roda ela. Pro outro lado, meu lindo. Pro outro lado. Isso! Tá difícil. Eu acho que é pra aquele lado mesmo que você tava fazendo. Você tava certo. Opa! Ih, a esse lado mesmo. Segura a hélice e agora gira. Isso! Olha aí! Segura a hélice, senão ela gira junto. Aperta bem forte. Uau! Aí, ó! Olha aí! Já você montou, cara! Não conseguiu? Você conseguiu montar? Vou montar aqui. Encaixa, linda. Eu não sei. Não posso. Não consigo. Não tá conseguindo, lindo? Uhum! Não. Não vai conseguir? Não. Poxa vida! Mas por que você jogou no chão? Porque eu tava rachinha. Você consegue. Você consegue. Pega de volta. Tenta de novo. Ah, tenta. Mas esse aqui não... Ele roda. Então, mas tenta colocar a última parte do ventilador pra nós ligar de volta. Aqui, ó. Tá aqui no chão a última parte, ó. Aqui no chão, ó. Pega ela. E tenta colocar de novo. Mas eu não consigo. Ah, você consegue. Você é um menino muito inteligente. Pode mostrar pra vocês. Vamos colocar junto, então? O papai te ajuda a você colocar. Então tá bom? Então. Então tá bom. Filho, agora o papai vai te ajudar a montar. Beleza? Sim. Lembra o papai te ensinou? Esse, essa orelhinha, ela vai aqui, ó. Entendeu? Tem mais uma outra orelhinha aqui. Você tem que encaixar no lugar certo. Ó. Entendeu? Aqui também tem outra orelhinha. Ó. A gente tem que encaixar no lugar certo. Ó. Espera um pouquinho. Não, ainda não. Tem que colocar a tomada. Ó. Não, vai ser lindo? Espera um pouquinho. Olha aí. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto, lindo. Cuidado o dedinho. Olha. Já tá ligado. Ih, já tá ligado de novo. E agora, filho, ó. Tá funcionando o ventilador? Uhum. Tá, é. Você gosta de ventilador? Uhum. Vamos ligar. Papai, esse é um ventilador. Esse é um ventilador. Ah, vamos guardar de volta o ventilador? Que? Vamos guardar de novo? Que? Vamos guardar o ventilador de novo. Em cima? É. Lá onde ele estava? Eu já vou brincar aqui. Você quer brincar com o ventilador? Ah. Mas o ventilador não é pra amenizar o calor? Ah, não. É? Ah, eu acho que eu vou guardar de novo. Vamos guardar? Como que desliga, papai? Como que desliga o ventilador? Você tem que desligar o botão ali, ó. Tem um botão ali, ó. Isso. Esse é esse aí. Viu? Você conseguiu? Uhum. Você viu? Você agora passei. Você viu? Ele ficou limpinho agora dessa vez, né? Ficou limpinho o ventilador. Demais, né? Você gosta do ventilador? Uhum. Olá, pessoal. Se inscreva no nosso canal e... Então, vai aqui no final. Não, vai aqui no final.